MÚSICA Cissa! A gente tava te procurando, né? Bom, tá tudo pronto pra gente botar o nosso plano em ação e a gente precisa acertar com você os últimos detalhes. É, mas eu acho tudo isso uma loucura. Vocês são muito doidas. A gente sabe disso, né, Fernanda? É. Só que é um mal necessário, né? Não, e tá tudo sob controle, viu, Cissa? Até porque a galera aqui entende de arma assada, né, meu amor? É, mas ainda acho tudo isso uma loucura. Relaxa, Cissa. Bom, gente, tô preocupada. Só que é porque eu não sei aonde que enfia esse tubo. Cês sabem? O que que é? Gente, cês não tão me entendendo, né? Tô perguntando aonde encaixa isso? Não é a máquina. Júlio, você tá aí? Claro, eu tava te esperando pra te levar pra casa. Ou você acha que eu ia te deixar na mão? Ô, Júlio. Ô, meu querido, cê não precisava ficar aqui, não. Eu tava organizando a recepção com a Candelária. Tem que ficar tudo pronto pra gravação de amanhã. Desculpa. Gravação? É. Ah, do programa do Ericles com a Fernanda, né? É, é. Por isso que eu demorei tanto. Desculpa, Júlio. Eu tava atolada. Eu esqueci de te avisar. Ah, tudo bem. Eu também aproveitei pra dar uma olhada nessa papelada aqui. Que que é isso? Isso aqui é a contabilidade da Doris. Acredite se quiser, Joana. Ela com essa papelada toda não tem nenhum contador. Ah! Eu aproveitei e ofereci o serviço de um amigo meu. Pra ver se ele consegue botar ordem na casa, né? É. Ainda bem que esse decimal aí eu sei que eu não vou perecer nunca. Eu tenho um contador ótimo. Cê acredita que ele me presta conta semanalmente via fax? Via fax? É. Cê tem toda a sua contabilidade em papel de fax? Tem, ué. Por quê? Joana, cê não sabe porque a tinta de fax vai desaparecendo com o tempo? Se você não tirar a cópia, cê vai acabar perdendo tudo. Não, Júlio. Mas isso não é problema. O contador tem as originais. Ô, Joana, contador é contador. Você é você. Cê tem que além do mais, cê tem que se garantir. O mundo dá voltas, né? É verdade, né, Júlio? Eu tô sendo meio desmeixada, não é? Eu acho. Ô, Júlio, ainda bem que eu tenho uma pessoa como você pra me dar conselhos. Pode deixar, olha. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui, olha. Eu vou deixar essa pasta aqui. E amanhã eu vou tirar cópia de tudo que eu tenho fax, certo? Boa. Agora foi boa. Vamos sair? Vamos. Eu tô exausta. Deixa eu pegar meu bolso aqui. Tá tudo certo. Vamos. Obrigada, Júlio. Desculpa, César. Esqueci que você tava aqui. Eu comecei. Desculpa, César. Mason. Desculpa, tu deusco, Abouts, Es��ce, 것ante, Minor. Uma vez, você me esteja passando aqui. Uh... Um... Um... Não, não, não. Não, não, não.